Pessoal, polainha pronta Tá aí Sem nenhum defeitinho Direitinho Agora é esperar secar bem Deixar ela bem sequinha Pra mim poder polir Ela pra dar brilho, né? Olha aí Beleza? Mais uma missão cumprida Agora eu vou aproveitar o embalo E vou invernizar as rodas Que eu já pintei E falta invernizar Valeu!